Você quer ver o que? Arregaçando o que aí? Estadinho. Aqui precisa de termite, hein, mano. Esse time? Não, a Ibana tem termite mais um. Do detetor. Termite mais um aqui. Não, tem menos chance do cara queimar com essa porra aqui, querido. Não, não é porque é mais porque é garagem, mano. Precisa de buraco pra entrada. Então, mano, eu vou fazer buraco pra entrada. Não, vai dar. Tá bom, tá bom. Confia, confia. Ah, mudou a... Só tem que entrar caixado, né? Eu nem tinha percebido, mano. Mudou o quê? Tá mal gostoso agora. A foto da... É, mudou, mudou, mudou. Mudou a skin dos personagens aí também. Eu vi uns personagens lá, a skin deles tá normal não. O detetor não era azul do jeito que tá, não. Twitch não tinha os bracinhos desenhadinhos. Não, eu tava falando da foto aqui do... Então, tá falando que mudou alguns esses padrões também. Não, não. Será que mudou mesmo? Tem razão. Chapo, vamos, vamos enfrentar. Esse aqui é o Emudal, né, galera? Vocês que perguntam sim. É o quê? É o mapa do Emudal. Olha o buraquinho que o Princesão fez ali, que bonito. É embaixo mesmo, né? Jesus, é embaixo? Eu vou destruir as câmeras. Quem que tá? Quem tá destruindo o teclado aí, hein? Falei o teclado aí. Os pais do Funk deram um xilofone de plástico pra ele parar de fazer de baú. Ele tá tocando. E tem o que? Que cara o do Funk está com os horários dele, hein, galera? Cinco segundos na precessão. Senta aí, tô jogando overrought sem você. Ah, não. Overrought. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Ninguém Não tem nada Olha o dedinho Cadê o meu carrinho Cadê o O Thatcher Ah já era Destruído Eu peguei o hook Meu carrinho sim Mas o Thatcher eu não sei porque Já não vai queimar mais Aquele ali Ah mano tinha outro sério Sai dai Doc Ai não querido Tá na esquerda Tem um drone lá Tem um atrás da van branca Onde a esquerda do buraco se abriu Se deitar no buraco Se deitar no buraco Ele saiu de lado Tem choque Não um dos O tira bugou O Thatcher derrubou o Doc O Thatcher está sozinho Aqui na escada Tem mais atrás da van Matei um Tem mais um atrás da van branca É o Bench Boa morreu Agora o último Agora o último é o Echo Tá na esquerda da van branca O que é isso Na sala Precisamos proteger o container biológico Tem um hook né O cara foi de recruta O cara foi de recruta Onde a gente precisa de câmera aqui Querido Ativando Jamer Tá recando Afora só 10 segundos Os inimigos Joguei muito pra cima Eu acho que deu merda a minha câmera Deixa eu ver Quase tomei Caralho Podia ter matado o Thermite É o Thermite tá lá Tá lá no cantinho Dá pra pegar ele Ah Blackbeard tá aqui Eu fiz uma missão suicida e pegar o Blackbeard Eu tentei mas não deu Eu também pensei em fazer isso Peguei 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 o Thermite Nova gravação aqui Tá onde? Ó vindo pela portinha Pela portinha Pela portinha Marquei ele Ó tem alguém vindo por trás Mas tem um cara lá atrás Ele entrou? Entrou ou não né? Ó Ó tem O ultimo tá atrás O Blackbeard atrás Nossa Ah Foi atrás Caralho Por isso que tinha sido o tiro aqui A pessoa ia ter me salvado Oxe Porque o Capcom tinha morrido já Caralho Eles não arrumaram Eles não arrumam as Kill Can né velho Não mas é que o Capcom tinha morrido mano Não tinha Ah eu sei mas Podia ter Kill Can no Capcom né É bem legal Ah Eu vou de Thermite agora Pode ver se sobe Ih vai faltar Thatcher Eu vou então Você vai? Aí tem Bud Não voltou ainda mano Quem? Ah é gringo velho O cara não voltou Acorda aí ô mongolão Acuenta mongolão Receber Acorda la porra Ah mano De novo hein Toca raro Acho que ele gosta de recrutas Eu acho que ele gosta de recrutas Como é que é isso? É seu lugar de recrutas Não tô fome não Eu tô Também tô Eles não pegaram garagem mano What? Pegou sim Ah servidor É servidor Deus disse que tem servidor nessa porra É contente? Não não é? Ah é contente Bench room Bom trabalho O container biológico foi localizado Hidro Avidro Dez segundos pra inserção Deixei o drone lá dentro Cinco segundos pra inserção Vá até o local do container biológico Ó tá marotando lá Tô bom Nossa O cara marotou Palou O cara quer marotar no mesmo lugar que eu acabei de marotar O cara quer marotar no maroteiro Muito perdido Fala tudo Não no mesmo lugar que eu acabei de marotar É muita burrice né Não fala tudo isso aí Muita burrice Burrice E eu tô aqui ó Querendo me marotar também Ah será que você vai gastar todo bagulho aqui Ou mongolão Ei Olha aonde a idiota Meu Deus Olha os boludo que cai com a gente Aleatório? Ele jogou aleatoriamente Todas as bombinhas dela na garagem Na porta da garagem sem reforço Sério Uhum É isso que abriram essa janela aqui? Eu abri É isso que vai ser Esturei o teto 1 Ó Tem alguém em cima Tem alguém em cima Tô vendo Tô vendo Aqui estourou o sapão pro chief É eu tento Matei Tô zerado Os boludos são pregos pra caralho Dentro da cozinha tem Ah não é a ribana Ribana? Não pode? Ribera? Pô da onde? Atividade inibida Volte a proteger o container Assim que a ameaça for neutralizada Prode da sala Proteja o biocontainer Atividade inibida e ameaça Porra, como assim falta um ainda? Não sei que era o ultimo esse aqui Essa porra de recruta aqui, velho Opa, tefinho Foi 5k? 5 não, meti 4 né, você matou o primeiro lá Nossa, olha esse skin Você viu a skin? Nossa, não tinha visto Eu acho muito feia, nossa, eu achei muito feia Achei linda, velho A única que eu gostei foi a vermelhinha Falando isso, eu vou até meter ela no meu dock aqui Só pra você ficar com inveja Mete no dock aí Que vermelhinha Ah, a vermelha lisa né? Não, a vermelha é com uma pomba Quer dizer, a administração né, o registro Ah não, o registro aqui Agora tá bem maior o mapa né Dá pra ver direitinho onde é Na verdade tá igual Eu não percebi diferença Vou acreditar em vocês Não, tá com mais um Ah, esse cara foi de... Ele gosta, ele gosta Não, esse é dia que vem ele atirando Ah, nível 22 ele A gente tá pegando as classes que ele tem Provavelmente ele tá ficando sem Não, ele tá FK E a gente tá upando ele mano Ah, vou ficar aqui Os caras deram um forfeit Sério? Nossa, que humilhação Eu fui lá gritar no ouvido dele e voltei Nossa gente, que loucura foi isso Pior que isso tira a nossa pontuação Não, não tira não A gente ganha menos pontos A gente ganha menos pontos né Mas como a MD10 só conta a vitória Foda-se, então foi uma bela humilhada Beijo, fui Tchau